E aí galera, beleza? Olha nós aqui de novo, hein? Eu, você e a Brita ali na frente. Eu tô parado aqui no lugar já faz um tempo, pessoal, que eu tô sentado aqui, ó. Eu tô na grama mesmo aqui, ó. Olha a minha luva onde tá, ó. Olha o silêncio. Pessoal, eu tô aqui... Deixa eu ficar em pé. Eu tô aqui porque às vezes eu venho aqui, eu já fiz um vídeo aqui, inclusive, desse mesmo lugar que eu venho. Olha só, vou fazer uma giratória aqui devagarzinho, ó. Olha onde eu tô, ó. Tá vendo? Ó, ó o silêncio. Tá vendo o silêncio, pessoal? Ó. Aqui eu sento nessa grama, nessa árvore aqui no chão mesmo, não tô nem aí. Sento aqui e fico pensando, pego o celular, fico olhando as coisas, tal, e vou... Sabe aquele momento de relaxamento? É aqui. E aí tá aqui a minha Brita, pessoal. Olha só como é que tá bonita essa moto. Dá um look, galera. Eu adoro essa moto, pessoal. Adoro. Gosto demais do estilo da moto. Eu me identifiquei demais com essa moto aqui, entendeu? A cor, né? Um verde oliva, parece. Olha só como é que é brilhante a cor, ó. Tá vendo? Tem essa pigmentação aqui, ó. Muito bonito. Não tem detalhe. Tá vendo? A cor... Assim, eu faço tudo lavar já seco. Agora que eu levei lá no Zequinha pra dar uma jogada no motor, né? Esse pneu aqui eu vou trocar essa semana, o pneu dianteiro da moto, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui o TWI dela. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó. Que o sol não vai atrapalhar um pouco, mas eu vou tentar chegar perto, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Já tá bem... Dá pra andar um pouco na cidade, né? Mas pra rodovinho eu acho que não vou arriscar mais, não. Eu vou trocar. Dura que é caro esse pneu, pessoal. Eu vou pôr um Michelin também, tá? Um Michelin. Volta aqui, ó. Michelin, né? Michelin. Só não vai ter o símbolo da Harley, porque aí fica mais caro. Eu não preciso do símbolo da Harley aí. Preciso de um pneu bom. Isso sim. Mas a moto é excelente, galera. E às vezes a gente tem que fazer isso, né? Dar aquela voltinha pra relaxar. Não é verdade? Segue aí a vinheta, pessoal. Daqui um pouco eu volto. Voltei, galera. É isso aí. Bom, nós vamos fazer um rolê com a moto, né? Eu puse essa bota hoje aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver aqui, ó. Olha a sola dela. Essa sola aqui, pessoal. Ela tem uma aderência boa no asfalto. E em outros terrenos, né? Eu tava vindo pra cá, pra ficar nesse canto aqui sentado. Minha esposa tinha jogado uma água ali na varanda de casa. E a moto fica na garagem ali, que é piso frio. Aí eu montei na moto pra ir dando ré. Pus ponto morto. E me desequilibrei. E eu não tava com essa bota. Eu tava com outro tênis. Faltou isso aqui pra mim não chapar no chão com a moto. Isso tem um peso, pessoal. Duzentos e quarenta e sete quilos. E aí, o que que aconteceu? Eu segurei no MUC, né? E aí não aconteceu nada com a moto. Isso me fez refletir. É bom andar com equipamento de segurança. Bota, luva, né? E é bom. A luva, a primeira coisa que você faz quando você cai é pôr a mão no chão assim, ó. E você sentando de luva, você protege, né? Capacete, né? É isso aí. Mas olha que lugar gostoso, galera. Dá um look. Gostoso, né? Pensando bem, eu acho que hoje eu vou pegar a moto mais tarde. E vou pegar umas mangas por aí. Põe uma mochila que eu tenho nas costas. Pega umas dez mangas só. E tem uns lugares que tem jaca. Vou pegar a jaca também, pessoal. Eu gosto demais de jaca, sabe? É isso aí, ó. Daqui um pouquinho eu volto, pessoal. Vamos fazer um rolê com a moto. Voltei, galera. Fiquei mais um pouquinho aqui sentado, né? Pra vocês foram rapidinho. Nós estamos aqui no YouTube, né? Vapit Vupit. Mas eu fiquei mais uns vinte minutos aqui no lugar que eu tava. Vou ligar a moto. Beleza. Ponto morto. Vamos lá. Não, pessoal. Se eu contar pra vocês, vocês não vão acreditar. Eu vou até mostrar aqui. Aproveita que a moto tá parada. Deixa eu só pôr o ponto morto aqui. Ô, ponto morto. Cadê você? Tá difícil, hein, manezinho? Deixa eu ligar ela assim mesmo. Pronto. Aí. Agora eu vou pôr o ponto morto. Cadê o ponto morto? Aí. Fui o ponto morto, ó. Pessoal. Freio, tá vendo? Isso aqui, ó. E eu tô, esses dias, sentindo que eu tava pisando com força, né? Pô, essa moto não tá freando. Pô, o freio dá brembo, gente. Por que que não tá freando isso? Aí eu me toquei, pessoal. Não. Não. Eu vou falar uma coisa pra vocês. É por isso que eu sei... Olha. Por isso que eu chamo o Manuel. É um manézinho mesmo. Olha só o que eu tava fazendo e não tava freando. Eu tinha que pôr força pra frear, pessoal. Eu colocava o pé aqui, ó. E tava freando aqui, ó. Gente. Lógico que, ó. Se apertar aqui, você tem que pôr força pra frear, né? Então eu colocava o pé aqui. Daí eu comecei a perceber que eu tava fazendo essa caca porque eu tava de tênis. Agora com a bota não tem jeito. Com a bota... Automaticamente eu já paro aqui, ó. Na ponta, ó. E aí você aperta aqui. Aí o freio vai com tudo, né? Freia mesmo. Mas eu tava apertando aqui, ó. Com a ponta do tênis, ó. Nessa parte aqui, ó. Tá vendo? E aí... É... Essa alavanca funciona aqui... Você já tentou abrir? Você já tentou desrosquear um parafuso com uma chave de fenda desse tamanzinho? O torque que você faz, você tem que pôr mais força. Mas se a chave de fenda é grande... Quando você faz, é menos força, né? Mesma coisa aqui, ó. Esse tamanho aqui da haste... Ela tem todo, né? Uma questão de... 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 De força que você tá empenhando aqui, né? Tá vendo, ó. É isso. Aí eu tava achando que eu tava com problema no meu freio da... Freio da Brembo. E não tinha nada, pessoal. O que que é isso? Bom, vou ligar a moto. Ha, ha, ha! Gente boa! Olha o coice de mula, gente! Nossa! Agora até que não deu um coice tão alto, né? Mas tem hora que dá cada barulho... Cada coice, galera. Deixa eu virar aqui. Tem um pé de manga aqui, ó. Eu vou voltar aqui pra pegar manga. Eu vou voltar aqui, pessoal. Tô falando pra vocês, ó. Olha só que pé de manga, ó. Nossa, essa moto é muito boa, pessoal. Como eu gosto dessa moto. Olha aqui, ó. Eu até vou ver se eu consigo entrar aqui dentro, pedir e bater... Olha, tá aberto. Não, tá fechado. Aqui, ó. Olha só. Pé de manga, pessoal. Olha as mangas no chão, ó. Olha aqui, ó. Vocês tão vendo? Eu vou vim de carro. Não, não. Eu vou vim de moto mesmo. Não duro que... Olha lá, ó. Tem um pedacinho de pau ali, ó. O pessoal usa pra arrancar. Ali na frente também, ó. Agora você parou no ponto morto, né, Brita? Vamos lá. Olha o coice de mula, turma. Aqui, ó. Olha as mangas, pessoal. Cada manga bonita. Olha aí. Tá do lado de cada pista. Da... Do lado de cada calçada. Então eu posso pegar. Não tô invadindo propriedade. Olha aí, pessoal. As mangas, ó. Ah, eu vou pegar. Nossa, como eu gosto de manga, gente. Eu adoro manga. Vocês tão vendo? Eu não preciso de motivo pra andar de moto, galera. Eu pego a moto e saio andando. E eu fico curtindo essas paisagens. Olha só as cores, pessoal. Dessas... Dessas... Plantas, né? É coisa linda, pessoal. Coisa linda. Aí, ó. Deixa eu fazer o contorno aqui. Vou dar setinha. É isso aí, galera. Vamos que vamos. Meu filho trabalha aqui na Garete, ó. Ele é engenheiro, né? Aqui, ó. Garete. Uma construtora aqui em Rio Preto. Ele é auxiliar de engenharia. Se forma esse ano. O ano que vem ele já é engenheiro. E aí ele já vai... Tá como... O cargo dele na empresa vai ser como engenheiro mesmo. E aí já faz dois anos que ele tá aqui na Garete já. É, pessoal. É isso aí. Aqui eu tô do lado do Iguatemi, pessoal. Do São José do Rio Preto, tá? O lugar que eu gosto de vir. Fico sentado ali, né? Vocês viram ali. Lugarzinho gostoso. Moto Custom é isso aí, galera. Moto Custom é pra você curtir. Quem curte, né? Essa questão de natureza. De curtir, né? O vento na cara. Andar de boa. Isso aí é o Custom. É o cara Custom, pessoal. Vocês estão vendo, né? O passeiozinho gostoso. Lá em casa, ninguém sabe que eu venho aqui. Pra, às vezes, ficar sentado sem fazer nada. Agora é capaz de alguém saber, né? Porque... Se eles assistirem o meu vídeo, vão descobrir. Manézinho, diminui a marcha. Você tá em terceiro, andando a 10 por hora, mané. É isso aí. O que deve ter de inscrito, que vê meus vídeos e passa raiva. Fala, meu Deus, dá desespero neles. Mané, anda 10 por hora, 20 por hora, 40 por hora. Com a moto de 800 cilindradas. É verdade. Agora eu tô melhorando um pouquinho esse ritmo, hein, pessoal. Aí, ó. Tá vendo? Já tô a 80 quase. É, mas na cidade é difícil. Eu não consigo fazer que nem muitos vídeos que eu vejo no YouTube aí. Que o camarada lá que é o... Que tá fazendo o motovlog dele, cortando o trânsito, andando numa velocidade alta. Não, eu não consigo fazer isso. Agora aqui não tem ninguém, né? Olha aí, ó. Aí que eu posso dar uma aceleradinha, né? Aí, ó. Aqui não tem problema. Não, essa questão do freio é até engraçado, pessoal. Eu tentava pisar e eu não pisava na ponta lá. Eu pisava no meio da haste, né? Do mecanismo do freio ali. Por isso que não freiava, poxa. Agora pisando certinho, gente. Tem uma, ó. A moto chega... Ela para, filho. Nossa, essa moto aqui tem um peso. Imagina, o peso da moto. 247 quilos. Numa descida, com mais o meu peso. Pra parar uma moto dessa aqui, o freio tem que ser bom. Por isso que eu comprei freio da Brembo pra pôr nela. Eu gastei, pessoal. Gastei. Tem muita gente que falou. Não, mano. Não precisa ser esse freio, Manoel. Comprou um freio. A Harley que a Harley não põe esse freio, você vai pôr pra quê? Mas eu sou assim. Tem coisa que eu não... Quando fala de segurança... Igual o pneu, né? O pneu eu tô pondo um bom. Freio eu pus bom. E assim vai. Você cuida da segurança, né, pessoal? Ué, aconteceu aí. O caminhão quebrou, ó. Tá vendo? Aí o guincho veio. Nossa. Ah, eu pus quarto, ó. Tá vendo? Deu pra pôr quarto aqui, pessoal. Olha, não tem coisa melhor do que ficar sentado em cima de uma moto. Igual... E curtir a moto que você tem, né? Não importa a moto. Você curtindo a tua moto. Que nem agora. Eu tô curtindo esse passeio. Tô curtindo mesmo. Mas o legal mesmo é quando você tem um destino, né? Porque... Tudo bem. Eu tô saindo aqui, ó. Andando à toa. Olha aqui. Achei... Ah, achei que era pé de manga, ó. Não é. Não é. Olha outro lugar pra mim vir. Então. Eu tô andando à toa, né, pessoal? Mas quando, por exemplo, eu tenho alguma coisa pra fazer... Ah, tem que buscar meu filho lá em Talhados. Aí eu sei que eu vou ter que ter um destino. Eu vou lá em Talhados pegar meu filho. Numa cidadezinha aqui próxima. Tipo um distrito de Rio Preto. Aí você vai mais motivado ainda com a moto. Sabe? Aí você vai numa missão. Eu vou lá buscar meu filho. Ó, trem doido, hein? Preciso ir em Catanduva. Olha que legal. Ah, preciso ir lá em Mirassol. Beleza. É super legal. Então a motivação parece que é outra, né? Mas eu tô sem destino aqui agora. Tô só andando. Vocês vão curtir aí a paisagem, galera. Aqui é outro lugar que o pessoal vem, ó. Pra caminhar de manhãzinha e a tardezinha, ó. Muito gostoso, pessoal. Muito gostoso mesmo. Né? Olha, ó. Aqui... É grandão. Espera eu passar. É isso aí. É isso aí. Olha aqui, ó. Ah, eu gosto de passear, pessoal de moto, sabe? Agora de domingo não tem ninguém, ó. O trânsito é tudo tranquilo, ó. Sossegado. Deixa eu virar aqui. É isso aí, ó. Olha o estalar dos motores. Ó. Olha. Nossa, da hora. Agora trocando o pneu da moto, pessoal, eu já vou poder fazer minhas viagens sossegado e tranquilo, sabe? Vai ser muito bacana. Aí abriu. Dá um cheirinho gostoso de mato, olha. Dá um cheirinho bom. Ui, um colega harleiro. Um colega harleiro. Ali, ó. Gente boa. Essa é uma Aero 883. A Brita tá mais bonita. Aí, ó. Essa aqui é uma Aero 883, vocês viram, né? Deve ser o ano de 2013, por aí. 2014, aquela moto. Mas é um colega harleiro. Engraçado, né? Essas motos aqui, um amigo meu, o Fábio, do canal Roça Riders. Vou até colocar o canal dele aqui pra vocês. Ele comentou num... Fez um comentário num vídeo meu, falando assim... A Harley, desde 1967, ela tem um painel, né? E tal, porque eu tava falando que eu não... Uma coisa que faltou na Harley, né? Que no meu entendimento era o marcador de combustível. Que não tem. Tem odômetro, tem trip A, trip B, tem relógio, entendeu? Tem marcador de marcha, tem tudo. Só não tem marcador de combustível. O que acontece é que a hora que o combustível entra na reserva... Aí, eles vão colocar radar aqui, pessoal, ó. Entrou na reserva, aparece uma luzinha aqui, ó. De reserva, tá vendo? Do postinho de combustível que você ia abastecer. E a moto é de 12,5 litros. Então, poxa, eu tava... Pô, Harley, por que você não põe aí, né? Não pôs aqui o marcador de combustível. Aí o Roça, né? O Fábio lá do Roça Harder estava falando que é um padrão da 883, isso aí. Né? Baseado nas motos lá, quando foi lançado, em 1967, tal, 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 tal. E ele pesquisou. Então, eu achei legal isso aí. Tá vendo, pessoal? No canal eu aprendo um monte de coisa. Meus amigos inscritos vai orientando e falando. Bom, galera. Tá vendo o passeizinho? Aqui, ó. Outro pé de manga aqui, ó. Deixa eu ver se tem manga madura aqui. Aqui é manga rosa, ó. Ixi, manga rosa é uma manga... Manga rosa e manga espada é as mangas que eu mais gosto, ó. É, e parece que tem, ó. Ah, eu vou vir aqui também. A menina, a moça já tá pegando aqui, ó. As manguinhas dela. Tem uma, tá lá no pé. O pessoal pega a manga aqui, ó. E aqui na frente, pessoal, eu acho que tem um pé de jaca. Quer ver? Deixa eu ver se tem... Ah lá, pé de jaca. Ah, será que o povo tá apanhando essa jaca? Aqui, ó. Olha o pé de jaca aqui, pessoal. E tem bastante jaca, hein. Eu acho que eu vou vir pegar uma jaca dessa. Vou parar o carro aqui e vou pegar aquela ali, ó. Aí madura. Chega, acaba de madurar em casa. Eu vou fazer isso. Ah, galera. Gente boa! É isso aí, turma. Tá vendo? Pé de jaca. Vocês viram, né, pessoal? Voltei. Vocês viram o pé de jaca ali, né? Vou voltar aí, pessoal. Vou vir buscar essa jaca. Não vou deixar passar, não. Eu vou vir buscar. E aí eu pego e levo pra casa, pessoal. Tá bom? Mas, ó. O videozinho já tá ficando grande. Vamos ficando por aqui, turma. Até o próximo vídeo. Fui! Fechou! 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 Fechou!